Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, voltei então pra fazer mais um vídeo de lidos no mês, nessa vez de setembro de 2017. Espero que tenha sido um mês legal pra vocês. Eu não li tanto assim em volume, ainda que alguns livros são maiorzinhos, mas eu li coisas legais esse mês, então vamos lá. Eu acho que a primeira coisa, até já tava lendo quando eu fiz o último vídeo, que eu terminei esse mês, foi a Descoberta da Escrita do Carol of Knozgaard, é o quinto volume dessa série, e eu gostei bastante, bastante. Eu devo fazer um vídeo em breve pra gente conversar mais sobre ele. Mas é um livro em que então ele vai narrar a época ali que ele volta a estudar, né, depois que ele termina a espécie de ensino médio, assim, ele passa um tempo dando aula e agora ele volta a estudar, então primeiro ele vai pra uma espécie de oficina de escritores e depois ele começa a fazer letras, enfim. E é o momento em que ele mais se percebe, né, que talvez ocorra essa transformação dele de realmente começar a escrever. E os momentos também que a gente vai ver ele tendo cliques que, assim, percebendo coisas que eu acho que o levariam a escrever essa série depois. É um livro que eu gostei bastante, principalmente dentro da série, assim, eu acho que essa série tem uns altos e baixos, né, assim, eu gosto muito do primeiro e do segundo, o terceiro e o quarto, pra mim, foram livros ok, não ruins, mas cansativos, assim, e daí esse aqui dá uma boa de uma levantada, pelo menos funcionou assim pra mim. Então, gostei, enfim, a gente conversa mais sobre ele, então, num vídeo mais... mais indico, já, assim, eu achei que a série deu uma guinada. Bom, eu também li um quadrinho esse mês que eu gostei muito, que é o Aqui, do Richard Maguire, saiu pela Companhia das Letras, essa edição tá bonita, é capa dura, tem essa espécie de jacket e tal, achei bem legal. Esse aqui é um quadrinho que eu já tava namorando faz tempo, eu fiquei bem feliz que eles lançaram aqui, porque é um quadrinho caro em qualquer lugar, basicamente. E eu sempre deixava ele na sexta e tirava na última hora, porque era sempre uma grana. Mas qual que é a ideia do Aqui? Ele tem o Aqui, digamos assim, né, tem essa quina de uma casa, e ele vai representando os acontecimentos aqui, né, os acontecimentos desse espaço em vários anos. Então, a gente sempre tem a data, que é o 1957, por exemplo, 1942 e tal. E em determinado momento ele começa a inserir momentos de histórias diferentes. Então, aqui o quadro inteiro é de 1957, mas o gatinho que tá aqui é de 1999. E ele vai brincando com isso, então, cenas que aconteceram nesse mesmo aqui em vários anos. E é uma história muito interessante nesse quesito de pensar o tempo dentro de um espaço, assim, né, no sentido de várias coisas que aconteceram no mesmo lugar. E ele brinca justamente com essa linearidade do tempo. Não é, então, uma história linear, a gente não tem exatamente personagens, ou sabe o que aconteceu na vida inteira das pessoas. A gente vai passando por momentos, assim. Mas é um quadrinho muito bonito, assim. Foi uma experiência de reflexão bem legal. Desses que faz a gente ficar pensando sobre a nossa vida dentro de um contexto muito maior, assim. Então, eu gostei bastante e também indico. Bom, depois disso eu li esse livro aqui, que é bem grandão. Que é o Evergreen Living with Plants, de uma editora chamada Gestalten. Esse aqui é um livro sobre plantas e jardinagem, pra quem tem plantas dentro de lugares, né, dentro de casas, apartamentos, enfim. Eu ganhei esse livro de presente porque eu, na realidade, estou tentando ter plantas. Desde esse, assim, sei lá, desde ali abril, mais ou menos. Eu tenho tentado ter plantinhas aqui no apartamento. E algumas também, algumas não tanto. Mas eu li que isso é comum. E esse livro aqui, ele é em inglês. E ele vai escolher algumas pessoas que, de alguma forma, tem algum histórico, alguma coisa pra contar sobre isso de ter plantas em casa, assim. E qual foi a experiência delas. E tenta refletir um pouco sobre como que é esse movimento das pessoas voltarem a terem plantas dentro de casa e tentarem ter plantas dentro de lugares pequenos, principalmente. E fala um pouco sobre cuidados e características gerais e dicas e coisas assim também. Ainda que não seja mais... O forte do livro mesmo é falar disso como um movimento, assim. E foi legal, foi inspirador. Tem alguns lugares que são absurdamente maiores do que o meu apartamento. Então, enfim, foi legal, assim. Foi legal ver outras pessoas falando sobre esse tipo de coisa. Não sei se é algo do interesse de muitos de vocês, mas achei divertido. Foi um livro bem bonito, com fotos bem bonitas e coisas desse tipo. Então, é legal também. Bom, o que mais? Eu li o As Invernas, da Cristina Sanches Andrade, da editora Tordesilhas. Essa é uma escritora espanhola. E ela escreve essa história de duas irmãs que voltam depois de terem passado muito tempo longe da aldeia delas e voltam com uma espécie de segredo, alguma coisa estranha acontecendo. E tem toda uma questão de narrativa oral, de contar histórias e coisas desse tipo. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, eu vou escrever um texto sobre ele para o jornal Rascunho. Então, caso alguém tenha interesse, pode dar uma olhada lá. Ele é um livro que eu não achei um livro ruim, assim. Ele tem várias coisinhas interessantes e tal. Mas também não é um livro que tenha me chamado muito a atenção, assim. É um livro que eu achei bem médio. Eu não desindico, mas eu também não indico fortemente. Caso alguém tenha se interessado ou pelo, né, pela região, pela história, talvez seja um livro legal. Mas a princípio eu acho que não é um livro, assim, imperdível, não. E depois disso, o último livro que eu li em setembro foi o Laços, do Domenico Starnoni. E eu sempre quero falar outra coisa no nome dele, que é um livro que acabou de sair pela Todavia. E, bom, a reza lenda aqui. Bom, se os achismos da galera aí tiverem certos e a Helena Ferranti for realmente o pseudônimo de uma tradutora, eu sempre esqueço o nome dela, mas eu posso deixar ali embaixo na caixinha de informações. Esse cara aqui é o ex-marido dessa mulher. Então, o que tá aqui, junto com esse livro, é que ele é uma espécie de versão do homem, do livro da Helena Ferranti sobre divórcio, que é o Dias de Abandono. Eles meio que fazem uma espécie de parzinho. De qualquer forma, lendo esse livro, o mesmo sem ter lido o Dias de Abandono, claro que não é necessário ter lido o Dias de Abandono, né. Ele é um livro interessante e eu achei um pouco instável. A Junpa Lahiri fez a introdução. E a Junpa é uma escritora de quem eu gosto muito. E eu acho que talvez eu tenha ficado com expectativas muito altas depois de ter lido a introdução da Junpa Lahiri. Eu acho que esse livro tem alguns momentos que ele não me convence, assim. E tem um começo em que é como se fossem cartas da mulher, do casal, pro marido, enquanto o marido tinha fugido com outra. E eu não gosto dessas caras. Eu acho elas mal construídas. Acho que, não sei, me incomoda essa primeira parte. Depois a gente tem uma segunda parte narrada pelo próprio cara, que é interessante. Que essa, assim, eu acho super bem construída e tal. E tem uma parte um pouquinho menor no final, feita pela filha. Que também é uma parte que eu gostei muito. Então, na realidade, o livro foi bem que melhorando, assim, pra mim. Essa primeira parte me... Não sei. Me parece que é o que um homem acharia de uma mulher, não que uma mulher falaria sobre si mesma. Essa sensação que eu tive, assim. Me pareceu que não foi bem construído, assim. Enfim, foi um livro interessante. Eu acho que a gente também pode conversar mais sobre ele aí mais pra frente, se der tudo certo. Bom, pessoal, foi isso. Foram essas minhas leituras de setembro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem também o que vocês leram de legal nesse último mês. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.